Senda que lá vem polêmica, hoje nós vamos falar sobre a Lei Rouanet, exatamente. A odiadinha do rolê, mas é o maior mecanismo de incentivo fiscal cultural do Brasil. E a gente precisa falar dela, porque esse canal fala de projetos culturais e não tem como a gente falar de cultura sem falar de Lei Rouanet. Então fica aqui comigo que a gente vai falar sobre ela hoje. Oi, eu sou Ivina Passos, sou aqui da Auto Marketing Cultural e vamos ao que interessa, né? Como é que funciona? Como é de fato essa Lei Rouanet? Meu Deus do céu, é coisa que inventaram recentemente, né? Não vou nem falar nomes de governos para não dar mais treta ainda. Mas deixa eu te contar de onde é que ela surgiu. Ela vem de uma política lá do Sarney, uma antiga Lei Sarney, que foi criada. E quando o Collor entrou no poder, virou presidente da República, ele deu uma renovada aí na legislação, para a época. E o secretário do Collor, na época, que era o Sérgio Rouanet, acabou cunhando, ficou a Lei Rouanet. Mas na verdade é a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Ela é de 1991, gente, ela não é recente. Acontece que, como é que ela funciona e a gente vai começar a falar dos prós e dos contras, tá? Hoje, como é que ela está? Os proponentes, os agentes culturais, né? Nós, redes mortais, profissionais da área da cultura, enviamos os nossos projetos lá para o Ministério da Cultura, para aprovar na lei. E aí tem duas formas de aprovação, mas há um outro vídeo aqui que a gente vai falar sobre. Esse é o primeiro de muitos, né? Que a gente vai falar sobre a Lei Rouanet aqui. E quando você manda o seu projeto lá para a Lei Rouanet, o Ministério da Cultura vai olhar a legislação, vai olhar tudo o que você mandou, e vai dizer se está de acordo com as finalidades da legislação. Não é tão simples assim, mas em resumo, para caber nesse vídeo, eu vou deixar dessa forma, tá? Existe decreto federal, existe instrução normativa, páginas e páginas e páginas, exigências e exigências e exigências para você cumprir todos os critérios da legislação, tá bom? Então, quando o seu projeto é aprovado, o Ministério passa o valor total de... Zero reais! É isso mesmo! Zero reais! Para o seu projeto! Ele passa absolutamente nada para o seu projeto. Você ganha só um joinha, uma autorização e um documento oficial de que você pode captar recurso. Que recurso? O recurso que eu pedi para o meu projeto. Com as empresas no mercado! O que que acontece? São todas as empresas que podem? Não! Apenas as empresas tributadas em lucro real. As empresas que pagam o imposto de renda na modalidade lucro real e fazem a destinação. No momento de fazer o pagamento do imposto de renda, elas vão lá, pegam 4% do imposto de renda que elas têm para pagar lá para a Receita Federal, elas destinam para o seu projeto. O seu projeto tem que estar aprovado, com a conta bancária aberta, e a conta bancária quem abre é o Ministério da Cultura, no Banco do Brasil, e tem que estar com a autorização para captar recursos dentro do prazo. Quem diz o prazo? O Ministério. Onde que diz esse prazo? Num documento chamado Diário Oficial da União. Em resumo, é isso. Você aprova o projeto no Ministério, depois que você pega essas documentações todas e a conta é aberta e tudo direitinho, você vai no mercado capital e imposto de renda das empresas tributadas em lucro real. Grava esse nome que é importante, tá? Lucro real. Apenas essas empresas. E esse lucro real, gente, é a forma como a empresa paga o imposto de renda, declara o imposto de renda lá para a Receita Federal. Existem várias outras formas, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui e vamos voltar para o momento em que a gente envia o projeto lá para o Ministério. Esse vídeo não é para te ensinar especificamente como é que você vai formatar o seu projeto para mandar para o Ministério, mas é para te dar uma visão geral para você observar, né? Se essa é uma oportunidade para o seu projeto. Então, quem pode mandar projetos para o Ministério? Apenas profissionais da área da cultura, com devida experiência, e empresas com finalidade cultural. Então, por exemplo, se você tem um grupo de teatro e aí você abriu um CNPJ, né? Do grupo para fazer a representação e tudo mais. Lá no teu código de atividade tem que ter um KINAI de produção teatral, apresentação de espetáculos teatrais, para que você possa mandar, por exemplo, o projeto de montagem do seu espetáculo lá para o Ministério da Cultura para lá na frente você captar recursos com a Lei Rouanet. através da Lei Rouanet, tá? Então, a gente tem sempre que ter em mente que quando vai mandar um projeto para a Lei Rouanet, são dois gumes, né? Uma faca de dois gumes, porque é aprovar aquela burocracia tamanha com o Ministério da Cultura e depois que você aprova, você também tem que desbravar o mercado atrás de empresas que possam patrocinar o seu projeto através da destinação do Imposto de Renda. Dois momentos bons para a captação de recursos com Imposto de Renda. Trimestralmente, que por quê? Porque tem empresas de lucro real que pagam o imposto a cada trimestre. E anualmente, porque a grande maioria das empresas lucro real, elas têm uma boa arrecadação no final do ano. Geralmente, no final do ano, tem delas que só paga no final do ano, tá? Tem delas que não paga trimestralmente e paga só no final do ano. E no final do ano é onde tem aqueles saldozinhos, né? Tipo, ah, não deu muito bom, não deu muito lucro nos trimestres, mas no final do ano deu aquele fôlego financeiro. Principalmente em empresas de varejo, né? Porque varejo aquece muito em dezembro por conta do Natal e tudo mais. Por que que a Lei Rouanet hoje ainda é o mecanismo de maior incentivo e fomento à cultura no país? Porque por muito tempo, aí eu vou entrar no juridiquês rapidinho aqui, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, ela não é só o incentivo fiscal, que é isso que a gente falou agora, né? De aprovar o projeto lá no Ministério e depois captar com a empresa. Existe o Fundo Nacional de Cultura também nessa mesma lei. Eu vou deixar o link da legislação aqui embaixo, né? É a Lei nº 8.313, de 91. E você também consegue ver que dentro dessa legislação eles tinham o FICART, né? Como se fosse um fundo de investimentos e tal. O FICART nunca aconteceu. O Fundo Nacional de Cultura precisa de repasse do governo para esse fundo para que o Ministério opere as políticas. Tudo bem. Mas, o que que acontece? O recurso profundo foi minguando ano a ano, gestão a gestão e tal. O mecanismo de incentivo à cultura depende basicamente do recurso que as empresas dispõem. Então, se uma empresa lucra, ela tem imposto a pagar. Se ela tem imposto a pagar, por que que eu vou pagar para o governo? Se eu posso destinar para um projeto cultural que está aqui na minha cidade, por exemplo, porque em todo o Brasil você pode executar o seu projeto ou você pode ter um projeto e mandar lá para o Ministério independente de onde você esteja no Brasil. Você só precisa que uma empresa tenha um imposto para pagar disponível para lhe destinar esse valor. Então, enquanto empresa, se eu tenho um recurso, se eu vou pagar para o governo federal, para a Receita Federal esse dinheiro e a lei está me dizendo que eu posso destinar para um projeto a minha escolha, eu vou destinar para um projeto a minha escolha. e aí não é um recurso que vem do cofre do governo, é um recurso de incentivo, tal como outras áreas, a gente pode falar meia hora aqui, uma hora inteira só sobre as outras áreas econômicas que também tem incentivo fiscal do governo federal, mas acaba que por conta de não ter esse recurso no fundo de forma consistente, de forma constante, para que se estruture uma política cultural no país, o mecanismo de incentivo fiscal acabou tentando que suprir essa necessidade, né? E aí, por conta disso, pequenos projetos, projetos que não tem cunho comercial, que não são de nomes muito famosos, sentem dificuldade de captar recursos porque não tem essa relação com a empresa. mas, e aí, porque que eu acho que é uma oportunidade interessante mesmo você não sendo do mainstream, né? De você não sendo um nome competitivo nesse mercado mediático, porque tem empresas que abrem editais para que os proponentes assim como nós, relas mortais, possam mandar os seus projetos. tem empresas que já trazem isso dentro da sua política de investimento social, porque elas entendem que é mais importante financiar projetos que estão dentro da comunidade, que estão fazendo pesquisa de teatro de grupo, que estão fazendo circulação de trabalhos que estão mudando as realidades da periferia. Então, tem empresas já muito bem posicionadas e estruturadas e a gente vai falar sobre elas aqui. Todas as quartas-feiras a gente está trazendo também leituras de edital e aí eu vou priorizar agora durante esse período que a gente leia editais e regulamentos de empresas que apoiam através do incentivo fiscal. Assim você vai começar a entender quais são essas empresas e quais são delas as melhores ali para que você possa mandar o seu projeto. A outra vantagem dessas empresas estruturadas que abrem edital é que, por exemplo, muitas delas não exigem que o seu projeto já esteja aprovado lá no Ministério da Cultura. Muitas delas no regulamento e se você tiver já inscrito aqui no canal você vai ser notificado quando a gente fizer a nossa live de leitura do regulamento dos editais você vai ver que tem delas que diz apenas quando o projeto for selecionado no edital quando quando contratação é que o projeto vai precisar estar aprovado então você só vai precisar ter aquela trabalheira toda de mandar o seu projeto lá para o Ministério quando a empresa já te der ok se ela vai querer ou não patrocinar o seu projeto porque você pode mandar o seu projeto para lá aprovar e se não tiver uma estrutura de captação de recursos o seu projeto não vai sair do papel então é isso eu espero ter te ajudado com esse vídeo muito rapidinho falei mais assim algumas informações tem muito aprofundamento mas eu acho que a gente vai ter muitas oportunidades de aprofundar aqui e se você tiver alguma dúvida em relação a outros mecanismos de incentivo fiscal tem incentivo estadual tem incentivo municipal e a gente pode conversar bastante sobre isso aqui no canal viu um beijo e até o próximo vídeo tchau